Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Dark Sires 2 na Dificuldade Apocalíptica. E vamos voltar exatamente, quase exatamente, de onde eu parei. Olha de onde voltou, rapaz! Eu não estava aqui no vídeo anterior. No vídeo anterior eu tinha aberto essa porta aqui. Entrado por essa porta, visto essa estátua, depois eu virei para essa direção e foi aqui que eu encerrei o vídeo anterior. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já foi. Vamos. Falta só esse aqui, morre. Prontinho, já morreu. O chefe dessa dungeon vai ser uma aranha gigante que fica pulando toda hora. Provavelmente vai ser isso. Uma aranha gigante que fica pulando toda hora. Com certeza vai ser isso. Como é que eu sei disso? Porque eu já aderei esse jogo um monte de vezes. E peraí, eu estou voltando? Não é possível. Pera aí, estante. Pera um instante, eu vou entrar aqui de novo. Entrei por essa porta. Depois eu fui andando por essa direção. Ali tem uma cachoeira. Aí eu acho essa porta. E entro na porta. Agora sim, estou no lugar certo. Vamos lá. Vem cá. Morreu. Dropou. Mais botas. Horríveis. Ok. Pronto, eu vou agora. Tenho que... Acionar essa alavanca aqui. Agora sim. Agora esse jogo me fez avistar essa bomba. Que está ativada pelo visto. Posso atirar essa bomba em algum lugar? Até posso. Mas vou atirar essa bomba aonde? Se eu jogar essa bomba na água, será que explode? Vamos descobrir. Explode até na água. Ok. Posso ir no outro lado? Aqui tudo indica. Parece que não. Bom, vou descer aqui. E agora? Se tem água aqui, vamos lá. Espera um instante. O jogo está indicando que aqui tem um baú. Deixa eu pegar o baú. Vai, sobe. Isso. Pega o baú. É branco. Deixa eu jogar na dificuldade afocalíptica. Eu já falei isso. Os cards de todos os vídeos do Dark Siders 2 vai estar aparecendo nos cards nesse vídeo, ok? Só clicar no card que vai estar aparecendo em algum momento nesse vídeo. Agora eu vou caindo nessa direção. Até chegar aqui. E se liberou água por ali? Então eu posso abrir aqui. Liberou alguma porta? Vamos ver. Ali está enchendo de água. Beleza. Ali encheu de água. Agora eu posso ir ali. Ali é o lugar que eu tinha ido antes, só que... Tinha dado errado porque eu não tinha feito essa água subir. O corvinho vai me mostrar o caminho. Aí eu caio aqui. Bom, mas não precisa mostrar o caminho que eu vou por aqui dessa vez. Vou mergulhar. E aqui que eu tinha ido outra vez, só que tinha dado errado. Porque eu não tinha feito essa água subir. Porque eu tinha esquecido desse detalhe. Mas não tem problema. Agora eu vou conseguir subir aqui numa boa. Agora sim. Agora eu posso subir aqui. Aí sobe aqui. Vira pra esse lado. Sobe. 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 Pera o instante. Lado errado. Volta rapidinho. Tem alguma coisa no outro lado, não tem? Tem. Olha. Gostei. Agora sobe aqui. Sobe. Pega o baúzinho. O que nós temos aqui dentro. Poção de mana. De fúria, no caso. Mais garras do elemento choque. Ok. Agora eu posso cair aqui. E agora é só ir na direção do objetivo. Só subir aqui. Sobe. Sobe aqui. Sobe aqui. Vira aqui. Sobe. Viro nessa direção. Pulo pra cá. Viro pra esse lado. Sobe aqui. Vejamos. O que nós temos aqui? Olha quem veio. Isso vai ser complicado. Porque eu estou jogando na dificuldade apocalíptica. Com o personagem no nível baixo. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é pra quê? Tá. Não entendi. Pega a poçãozinha. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui morreu. E olha quem veio. Esse vai ser o inimigo que vai me dar um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Ah, foi fácil. Pensei que ia ser complicado. Mas foi very easy. Muito fácil. Agora. Acaba com esse aqui. Dropou um item melhor que eu estou usando. Pelo que parece. E vamos lá. Só espero que não falte luz no meio da gravação desse vídeo. Senão provavelmente eu perder a gravação do vídeo aí já era. Bom, pelo menos na maioria das vezes que eu estou jogando nunca falta luz. É difícil acontecer. Parece que não tem nada nessa direção. Bom, foi uma luta até que fácil. Agora. Só abrir aqui. Uma porta trancada. Eu aqui doido para chegar na luta contra a aranha gigante que fica pulando toda hora. É... Para onde agora? Provavelmente alguma coisa para liberar por aqui. Vamos lá. Sobe. Vira para cá. Cai aqui. Tem alguma coisa por aqui? Aí se eu virar para cá. Posso subir aqui? Não. Então deve ter outro jeito. Espera aí. Sobe. Para onde que eu vou agora? Bom, ali provavelmente eu vou precisar liberar água para fazer água... Tem que fazer água subir de novo. Provavelmente. Para conseguir subir ali. Então não vou perder tempo chorando ali. Aqui está fechado. Bom, aqui tudo indica que o jogo está me mandando ir por aqui. Então eu vou cair aqui logo. Vamos lá. Morreu. Pega o balzinho. Com chave, provavelmente. É a chave. É a chave, não é mesmo? Certo. É a chave. Peguei a chavezinha. Tem uma porta fechada aqui por perto, não é mesmo? Deve ter uma porta fechada por aqui, em algum lugar. Sobe. Bom, o ícone do mapa já está mostrando o lugar que eu tenho que ir. Desce por aqui. Se tiver barulho de gato meando, é a minha gata que está meando sem parar. Já dei comida para a minha gata e ela vai continuar meando do mesmo jeito. Dei água para a minha gata também, então ela vai continuar meando do mesmo jeito, porque ela quer entrar dentro de casa e eu não estou deixando. Bom, continuando. Eu espero que a gata e a minha não apareçam na gravação desse vídeo. Vamos lá. E morreu. Pelo visto, não vai ser nesse vídeo que eu vou enfrentar a aranha gigante. Hum, que pena. Mais um quebra-cabeça fácil para a gente resolver. Botar a esfera ali dentro. Tem uma bombinha ali que eu preciso colocar nesse negócio amarelo para explodir e liberar o caminho. Só subir aqui. Pega a bomba. Joga ali. Atira. Chugiu ali. Ok. Aqui tem dois baús. Dois. Esse negócio preto. Quando está preto, isso não sai do caminho. Não sai. Só sai se estiver amarelo. Se estiver preto desse jeito, não vai sair do caminho. Daqui a pouco eu vejo como é que eu vou fazer para pegar aquele baú. Vamos lá. Esse deve ser o terceiro ou quarto vídeo da nossa série de Dark Sires 2. Só pegar isso aqui. E arremessar lá para longe. Aqui nós temos um baúzinho. É só pegar o baú. Deixa eu pegar o baú. Deixa eu pegar logo. Menos dano. Menos dano, menos dano, menos dano e menos dano. Tudo menos dano. Dando por choque. Tudo menos dano. Não serve. Só dar mais defesa. Diminui dano de golpe crítico. Não serve. Defesa. Arcano. Só defesa. Botar só defesa. Aqui. Vamos ver. Dão de golpe crítico. Ok. Deixar onde é que está. Vamos lá. Vejo botando essa esfera por aqui. Provavelmente não vai liberar o espaço todo. Ou talvez até libere tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Já entendi. Muito fácil isso aqui. Mas antes. Eu quero explorar um pouquinho esse lugar. Lógico. Para pegar as moedinhas. E pegar o baúzinho que eu estou vendo ali. Já entendi muito bem o que eu tenho que fazer nessa fase. Então. Antes de sair daqui. Eu vou pegar o baúzinho. Está nesse lado o baú. Ou está no outro lado. Espera aí. Olha. Gostei. Agora é só cair aqui. E pegar o baúzinho. Fácil. Pega o baúzinho. Talismando o sábio. Ok. Está faltando um baú. Não está? Agora entendi. Vou subir ali. Pegar a bombinha para estourar aquele negócio amarelo que está lá longe. Sobe aqui de novo. Pega a bombinha que está inativa. Ela só vai explodir se eu atirar com a pistolinha. Agora o problema é eu acertar. Vamos lá. Está onde? Ali. Vamos ver se eu acerto daqui. Errei. Olha. Outro baú escondido. Mas não era isso que eu queria. Tem um negócio amarelo ali que eu tenho que acertar. Vem. Então eu vou jogar para esse lado. Ok. Agora vamos subir aqui. Eu espero que o barulho da chuva não apareça na gravação do vídeo. Se aparecer não tem problema. Vou postar o vídeo do mesmo jeito. Quase que eu erro o pulo. Ok. Agora que eu cheguei aqui. Posso descer. Não dá para me pegar a bomba. Ah, que coisa. Atira. Explodiu. Eu realmente estou querendo explodir aquele negócio amarelo. Ah, pensando bem onde existe. Esquece. Vamos adiante. Estou com pressa. Vamos lá. Agora eu só preciso... Pegar a bombinha. Achar o lugar da bombinha. Que no caso está ali. Sai logo dessa parte. Pega a bombinha. Pega a bomba. Só subir aqui na plataforma. Mirar nessa esfera. E jogar. Depois disso atirar e voilá. Fácil. Quebra a cabeça resolvido em pouquíssimo tempo. Vamos adiante. Lembrando que isso aqui não é um detonado. É apenas eu jogando. Nada demais. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase. Vai. Quebra. Isso. Bom. Todos os inimigos já foram. Agora é só entrar por aqui. Ok. Entendi. Peraí se esperar. Agora entendi. Só atirar por esse lado. Peraí. E agora é só. Eu pegar. Girar esse treco de volta. E assim vai liberar aquela água de novo. E agora provavelmente eu posso ir no lugar e enfrentar o chefe. Se eu não me engano agora vai enfrentar a aranha gigante e ficar pulando toda hora. É a aranha pula-pula que gosta de ficar pulando sem parar. Ok. Em breve vai enfrentar essa aranha chata. Agora é só eu cair. Talvez não. Tem um negócio bloqueando ali. Então. Eu espero que o barulho da chuva não apareça na gravação desse vídeo. Aperta. Segura. Tá mandando eu voltar. Não sei porquê. Agora o corvo tá indo lá pra fora de novo. O corvo entrou de novo. Esse corvo não tá decidindo onde fica. É pra mim é onde. Ele tá apontando esse lugar. Só que tudo indica parece por aqui mesmo. Tem alguma coisa escondida por aqui? Não. Cai aqui. Nada escondido por aqui. Cai por aqui. Nada por aqui também. Só eu virar por aqui. Cai aqui. Beleza. Chegando aqui. Posso descer. Posso subir por aqui. Tem alguma coisa por aqui? É por onde agora? Por aqui talvez? Sobe. 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 E sobe. Mais uma alavanca. Quantas alavanca tem nesse jogo? Agora sim. Liberou a portinha. Onde eu tô? Entendi. Cai por aqui. Sobe. Só ir na direção da porta que foi liberada. E daqui a pouco vai ser luta contra a aranha gigante. Fica pulando sem parar. E lá vamos nós. A água é no lugar. Já tem bastante água nessa fase. Então já deve... Já deve dar pra mim entrar naquela porta. É por aqui? Vamos descobrir. Não. Não. Também não. O lugar é errado. Calma aí. Aí eu caí por aqui. Aí eu venho pra cá. Aí eu vou andando. É aqui? É aqui. Achei o lugar. Sobe aqui. Vira pra cá. Cai. Mas não tem problema. Agora sobe. Subi. Beleza. Vamos lá. A lutinha contra a aranha gigante. Bom, a luta contra essa aranha gigante vai ficar para o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de comentar. Que eu sempre respondo todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. É de graça. Eu não pago absolutamente nada. Não se esqueça de deixar um like. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E é isso. Fui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo.